E olha só, gente, a Polícia Federal deflagrou agora, pela manhã, uma operação para desarticular uma quadrilha que furtava cargas dos Correios. Isabela Corrêa, inclusive, foram cumpridos mandados aí em Joinville, né? Isso mesmo, Lucas. Joinville, também em Bituba, no sul do estado, e em Porto Alegre, a capital aí do Rio Grande do Sul, onde então foi deflagrada essa operação por parte da Polícia Federal aqui do nosso, né? Essa operação, então, como o Lucas disse, é contra furto de cargas dos produtos dos Correios, principalmente focado em produtos eletrônicos, com preços altíssimos. De acordo ali com a investigação, ela iniciou em 2022, após uma frequente questão de furto de cargas, de cargas que saiu de Joinville sentido a Porto Alegre, ao Rio Grande do Sul. De acordo com a investigação, esses criminosos, após o furto, pegavam esses produtos, trocavam o lacre, para que depois, então, vendessem esses produtos, né? Por parte de sites, para que fizessem essa revenda. Também, de acordo com informações da Polícia Federal, os motoristas dos Correios, que são terceirizados, também estariam envolvidos nesse esquema criminoso, que movimentou, até agora, pelo menos 2 milhões de reais de carga que foi furtada. Foram cumpridos 9 mandados de prisão, 7 de busca e apreensão, 14 veículos também foram sequestrados, ou seja, confiscados, e também várias contas bancárias desses suspeitos foram, então, congeladas. Esses suspeitos foram presos, né? A operação segue acontecendo, como eu disse, né? Aqui em Santa Catarina e, principalmente, no Rio Grande do Sul. Eu volto com vocês aí no estúdio.